Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu falo com vocês, gente, na verdade, sobre o Lucas Penteado, né, que deixou o Big Brother Brasil no domingo, não aguentou a pressão, muita gente contra ele, ele acabou deixando o programa, né. E aí foi pra casa dele, em São Paulo, no bairro do Bela Vista, o apartamento onde mora a família dele, foi recebido por muitos fãs no aeroporto, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, onde ele saiu, quanto de São Paulo, quando ele chegou, pessoas na porta dele, muita gente, muitas pessoas lá na porta da casa do Lucas, foi muito bem recebido. E aí ele deu a primeira entrevista, depois que ele deixou o Big Brother Brasil, falou publicamente. A entrevista aconteceu na manhã desta terça-feira, lá no programa da Fátima Bernardes, o encontro. Fátima Bernardes estava no estúdio no Rio de Janeiro, onde ela faz o encontro, e o Lucas estava no estúdio da Globo, em São Paulo, né. E aí o Lucas contou algumas coisas do Big Brother, não falou tudo não, mas ele contou, né. Chamou a Fátima, a Fátima Bernardes, de Dona Fátima o tempo inteiro, olha só, né. Respeito pelas pessoas mais velhas. Também, né, Fátima Bernardes pediu pra ele que ele falasse, né, sobre Projota, sobre Karol Conká e sobre Nego Di. Olha que interessante o que ele falou, gente, olha a visão que ele tem. Ele falou que Nego Di é o grande manipulador de tudo lá, tá. Então, ele é o culpado de tudo que aconteceu, né, da pressão psicológica que ele sofreu, acabou atribuindo tudo isso ao Nego Di. Aí, quando a Fátima Bernardes pediu pra que ele falasse sobre Karol Conká e sobre Projota, ele não quis falar não, tá. Ele não quis falar, falou que não queria falar sobre isso. Aí fica aquela história, será que o Lucas Penteado foi orientado por algum advogado, advogado dele, que ele não deveria falar sobre Karol Conká e Projota por causa de um suposto processo, ou um possível processo, que ele vai mover contra os dois, né, porque quando isso vai chegar na justiça, correr na justiça, né, aí é melhor a pessoa não falar sobre isso, em alguns casos. Então, será que isso tem a ver, né? Então, vamos aguardar se realmente esse processo vai sair, se vai processar Karol Conká, se vai processar Projota, se vai processar o Nego Di. Então, foi a primeira entrevista do Lucas a respeito aí, né, de sua saída, da sua polêmica saída do Big Brother Brasil. E olha, a Fátima Bernardes explodiu em audiência, né, um programa de manhã, geralmente não dá dois pontos em audiência, o programa dela deu um pico de audiência de dez pontos, muita gente assistindo, muita gente queria ver o Lucas se pronunciar, o que ele tinha a dizer, o que realmente ele falou, tá. Ele reafirmou sobre o peijo do Gilberto, que não foi armação, ele não usou o Gilberto, não. Ele beijou porque sentiu vontade de beijar, enfim, estava muito envolvido naquele momento. Tomara que ele se reencontre aqui fora, os dois, e faça alguma coisa junto, né, que esse relacionamento aí, que esse encontro dos dois siga adiante, né. Então é isso, gente, comenta aí tudo o que você achou sobre a saída do Lucas, a entrevista dele, deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber também, tá. Vou ficando por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, esse que tá na tela, arroba andréponte, sigam lá. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessarem o nosso site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que sempre tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. E se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto, trago pra vocês, tá. Fiquem ligados pra não perder, até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo, daqui a pouco nesse mesmo canal, hein. Até já.